O presidente Michel Temer recebeu na rampa do Palácio do Planalto o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, que assume o cargo em janeiro de 2017. O português ressaltou que o Brasil é um país democrático e exemplo para o mundo na defesa dos direitos humanos e disse que o país pode desempenhar o papel de demonstrar a importância do diálogo para a solução dos problemas globais. Guterres disse também que Brasil, ao lado da Argentina, tem as leis mais avançadas de proteção a refugiados no mundo. Michel Temer também recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e apresentou a ele as medidas de ajuste fiscal como teto para os gastos públicos e a reforma na Previdência. Temer também falou sobre as concessões do programa de parcerias de investimentos do governo federal. O presidente português disse a Michel Temer que o Brasil é uma potência mundial, destacou o empenho na realização da Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e ressaltou que a reforma na Previdência em Portugal foi crucial para o país. No encontro com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, os dois líderes assinaram um acordo para ampliar os voos entre os dois países. As companhias aéreas vão poder sobrevoar os territórios e fazer escalas para embarque ou desembarque de passageiros e de cargas. Os presidentes também discutiram a cooperação em segurança pública. Na audiência com o vice-presidente de Angola, Manuel Domingos e Michel Temer falaram sobre a importância de estreitar as relações entre os dois países e que a comunidade de países de língua portuguesa é um bom espaço para isso. O vice-presidente angolano agradeceu o terreno cedido em Brasília para a construção da nova sede da Embaixada do País. O último encontro bilateral de Michel Temer antes do início da conferência foi com o presidente do Timor-Leste, Taur Matan Ruak. Os dois discutiram cooperação técnica em áreas como defesa e educação. Temer cumprimentou a nação pelo trabalho na presidência da CPLP nos últimos dois anos e disse que o Brasil quer manter uma relação de muita proximidade com o país.